Meu nome é Michele, eu tenho uma agência de turismo e vou contar pra vocês a minha história aqui com a Sabrina. Eu entrei no Meia e criei o site, apliquei tudo que tem lá e foi sensacional. Tive um resultado muito bom e foi aí que eu decidi entrar pra mentoria. Eu entrei na mentoria no ano passado, em outubro, no qual eu tive um crescimento maior ainda. Minha agência que estava faturando com o Meia 50 mil, 60 mil, onde eu preguei a placa, foi pra 100 mil. Meu faturamento logo que eu entrei na mentoria. Estou com um faturamento milionário, inclusive comprei uma mansão, gente, que era meu sonho, ter uma casa com piscina, com uma hidro enorme, maravilhosa. E eu estou realizando todos os meus sonhos graças a esse programa que eu entrei, graças a ter conhecido a Sabrina, sou imensamente grata. Foi assim, um passo a passo que eu fui seguir no Meia, a mentoria e o e-master, tudo isso, gente, em dois anos e meio mudou completamente a minha vida. Eu tinha um faturamento de 30 mil reais, 20 mil reais, mas algo assim, era bem desorganizado. Eu não tinha nem controle disso, porque eu nem sabia como era ser empresária, porque eu estava começando. Depois eu entrei pro Meia, comecei a faturar 50 mil, na mentoria 100 mil e agora eu estou faturando 300 mil, 500 mil por mês. Bom, o e-master, ele tem um network muito bom, uma troca, eu gosto demais, as palestras me traz muito conhecimento, eu aplico tudo e é muito valioso. Todas as informações, as aulas que tem semanais, é muito conhecimento, são coisas que a gente não aprende em outro lugar. Pra mim, eu acho que o e-master é um divisor de águas, é um divisor de águas.